Estou aqui com os dois também sobre a questão dos testes, tem fila nas farmácias para quem procura testes rápidos, aqueles mais rápidos de resultado ali praticamente instantâneo para a Covid-19. Eu até procurei uma farmácia assim que voltei do plantão de Natal, já que ia vir aqui retornar o convívio com o pessoal da redação no plantão de Ano Novo. Aí foi mais fácil conseguir, mas parece que agora a procura tem sido tanta que está mais difícil. Uma apuração da Folha de São Paulo mostrou que essa espera pode demorar de dois a cinco dias, doutor Renato. Quer dizer, muita gente com sintomas, a gente sabe que é difícil mensurar como estão os casos de Covid aqui no Brasil, porque não se testa muito, mas isso é um sinal de que o número de casos pode estar realmente, como demonstram as informações até aqui, em alta novamente, preocupante. Não, não tenho a dúvida, a doutora Rosana lembrou agora há pouco como estão sobrecarregados os sistemas de saúde, mas em uma dupla epidemia como essa que estamos vivenciando de influência de Covid, faltam testes, faltam medicamentos antivirais para a gripe que nós dispomos, faltam profissionais da saúde que estão sendo acometidos pelas duas doenças também, falta leito hospitalar, falta tudo. O estado de emergência, não há epidemia de influência na pandemia de Covid, sobrecarrega todos os mecanismos da cadeia de assistência, prevenção e tratamento da doença. Então, com os testes não é diferente. Eu fico pensando no SUS, se você está com dificuldade pagando um teste, de cinco a sete dias para conseguir um teste pago, imagine no sistema público de saúde, onde o indivíduo tem sintomas gripais, muitas vezes não encontra esse teste disponível, não encontra a medicação, às vezes, que ele precisa para ser tratado. É um problema que precisa ser olhado com carinho por todos os gestores, porque nós precisamos testar bastante. Nós já estávamos discutindo o teste, como muitos fazem nos outros países, dos assintomáticos, quer dizer, reconhecer entre aqueles que não têm sintomas, quem porventura está contaminado, testar periodicamente, testar antes de reuniões. Agora a gente volta para aquela estaca onde temos muita gente sintomática que precisa urgentemente ser testada, de preferência com resultado imediato, teste rápido, para fazer o isolamento adequado, rastrear os seus contatos, e não estamos encontrando. Volto a dizer, se a saúde privada não está tendo acesso ao teste com qualidade, com rapidez necessária, o SUS está menos ainda, está mais desfalcado ainda. Então, acho que esse é um investimento que precisa ser feito, não só para a gente ter os dados de vigilância, porque isso é importantíssimo também, mas também para a assistência adequada. Saber se a influenza ou COVID faz diferença. Faz diferença no tempo do isolamento, faz diferença no tratamento, você tem um antiviral para a influenza. Então, a gente precisa, sim, mais do que nunca, de termos mais testes disponíveis. Doutora, os pacientes têm relatado para a senhora também dificuldade para fazer essa testagem? Muita, muita. Agora, de manhã, eu atendi vários pacientes, eles não estão, é o que você acabou de falar, é a fila de espera, e assim, pagando, pelo menos 48 horas para você conseguir um teste. E não necessariamente você vai conseguir o teste para a influenza e para a COVID. Eles estão conseguindo o teste de COVID em um lugar, e talvez o teste de influenza em outro. Quer dizer, não é uma coisa disponível e fácil. Eu queria só te dar dois exemplos, Diego, se eu puder, rapidinho. Claro. O que você fez para voltar a trabalhar, nós fizemos, como na minha família tem pessoas vulneráveis, a gente estabeleceu, por exemplo, para a confraternização de Natal, que todos fossem testados antes de ir para a confraternização. O que foi excelente. Por quê? Nós pegamos pelo menos duas famílias que estavam infectadas e não necessariamente estavam sabendo disso. Então, é uma forma de você, de uma maneira muito tranquila, falar, gente, eu não vou. Eu testei, eu estou positivo, eu estou bem, eu até estaria aí, mas eu não vou, eu não vou colocar as outras pessoas em risco. Então, você evita esses surtos que a gente está vendo em empresas, em escola. Escola não, agora porque está mais relato no exterior. Mas em empresas, a gente está vendo vários relatos de surtos. Então, esse é o primeiro exemplo que eu queria te dar. E o segundo exemplo é o que os outros países estão fazendo, que é de autoteste, que seria excelente para nós. O que é isso? As pessoas que trabalham, por exemplo, na Europa, no próprio escritório, eu não estou falando de hospitais, no próprio escritório, você tem um autoteste, é como, sei lá, uma coisa que você masca como um chiclete, você joga lá no equipamento e ele vai te falar se você está ou não infectado. Você vai falar, puxa, isso é over? Não é over. Isso é você, de fato, fazer uma vigilância para você tentar o mais precoce possível, você poder tirar as pessoas que estão praticamente sem sintomas do meio do trabalho, de onde for, exatamente em respeito às outras pessoas e evitar a proliferação do vírus como a gente está vendo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.